O guia mandou uma mensagem disciplinar para a corrente. E essa mensagem disciplinar atingiu o objetivo de atender e corrigir erros dos próprios médios, sem humilhação. Agora entenda que essa mesma mensagem disciplinar também atendeu outras pessoas ali na assistência. Porque aquelas mesmas pessoas também estavam com alguns problemas. Disciplinares também, na vida social, na vida familiar, na vida no seu todo. E ele ajudou essas pessoas a corrigirem a linha. Como não confiar num guia que manda uma mensagem que vai ajudar a sua vida disciplinar e a sua vida espiritual, material, profissional, amorosa, familiar. Dá, tem que confiar. Agora existe aquela mensagem também do guia, como acreditar no guia, numa gira fechada. Uma gira fechada, sem assistência. Somente os médios da corrente. E aí cada casa tem a sua gira, que pode ser a gira de desenvolvimento, gira fechada de esquerda, gira fechada de direita. Como eles quiserem chamar. Cada casa tem a sua. E aí eu vou agora, através do método Me Fundamenta, fundamentar para você o que acontece numa gira fechada, que só tem os médios. Ora, eu não falei minutos atrás que para atingir uma boa consulta, primeiro nós temos que descarregar o ambiente, harmonizar todo mundo, para que tanto o consulente chegue harmonioso e o médium harmonioso com a sua entidade consiga transmitir? Médium também precisa se descarregar. Médium também precisa de orientação. Médium também precisa se consultar. Médium e Pai de Santo também precisa se reenergizar. E é nessas idas fechadas, aonde que os médios aproveitam para eles se descarregarem, para eles se harmonizarem e para eles entrarem em contato com a espiritualidade deles mesmos. Dito isto, o guia-chefe neste dia, ele pode ou não palestrar, orientar. Meus filhos, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Por quê? Tirem dúvidas comigo. Eu estou aqui para ajudar. E quando o guia se propõe ali a ajudar, você tem que confiar, porque é uma entidade de luz que está vindo, se propondo para ajudar. E aí os médios começam a fazer as suas perguntas, começam a direcionar dúvidas, o guia vai tirando as dúvidas. E não significa que o guia, por ser o guia, tem que saber de tudo. Pode ser que tenha uma pergunta, que ele pergunte e ele possa responder. Filha, filha, vou ter que consultar a espiritualidade superior para te responder isso. Ponto final, existem duas nuances aí. Ele realmente não sabe e precisa consultar para não responder besteira? Ou ele precisa pedir permissão para falar aquilo? Porque ele não tem permissão ainda de expor aquela situação na corrente. E isso também pode acontecer. E se pode acontecer, nós temos que entender que dentro desse macro que é o espiritual, o médium está preparado para transmitir essas palavras. No caso aí, o guia-chefe. E fundamentando para vocês a importância dessa gira, além de conversar com o guia, além de se descarregar, além de se reenergizar, é nesse dia que os próprios médios podem chegar perto do seu pai de santo, perto da sua mãe de santo, do guia espiritual, do irmão. Olha, eu sempre quis me consultar com o meu irmão ali, mas eu nunca tive oportunidade e nesse dia ele vai poder. Olha aqui, a importância, eu estou fundamentando a necessidade. E agora eu fundamento para vocês, através do nosso método, me fundamenta, por que eu devo confiar em tudo que o guia fala? Porque eu passei pelas peneiras. Eu conheci a casa, eu vi que a casa tem uma conduta moral, regrada, ética, é umbanda, não pratica nenhum tipo de cobrança. Tem a conduta moral, regrada, ética. Os médios são disciplinados e comprometidos com a verdade e comprometidos com o mundo espiritual. O pai de santo é uma pessoa acessível e por ser acessível, eu consigo me aproximar dele para tirar algumas dúvidas. A corrente é una, todos trabalham de forma homogênea, ninguém quer se aparecer. Diante disso, eu posso confiar em tudo que o guia fala? Nessa situação, sim. Se você passou pelas peneiras, se você peneirou, você pode confiar. Eu vou te passar aqui uma dica prática para você poder entender melhor o que eu estou dizendo. Você já deve frequentar uma casa, você deve ser médio de uma casa ou deve frequentar um terreiro. Então, essa dica prática eu estou passando para você, médio e incorporante. Veja, abdique de um dia de álcool, sexo, faça o seu preceito. Só que o preceito moral é o melhor que tem. Não que você não deva cuidar do seu corpo, não deva evitar álcool, não deva evitar carnes, essas coisas. Não é isso. O preceito moral, atitudes morais. E o que são atitudes morais? O que adianta eu não comer carne, não fazer sexo, não beber álcool, não me misturar com as outras pessoas? O que adianta se eu fico arrumando briga na internet, se eu brigo todos os dias, se eu xingo a minha esposa, se eu xingo o meu filho, se eu... Não tenho uma conduta moral regrada. Não adianta nada. Você despoluiu o seu corpo físico, mas polui o seu corpo mental, a sua mente. E a sua mente poluída não dá vazão à espiritualidade. Por isso que é um trabalho constante para o médium. E essa é a prática. Pratique, através da educação mediúnica, o seu dia a dia do médium. Você que é médium incorporante. Pratique, pelo menos uma vez, a educação mediúnica. E se consulte com o seu guia espiritual enquanto você está manifestado. Tenho certeza que você terá uma boa resposta. Você, que não é incorporante, faça o mesmo. Você vai hoje na gira, abdique do seu eu. Já vá preparado. Ajude o guia a te ajudar. Você ajudando o guia a te ajudar, eu tenho certeza, você estará preparado para uma boa gira. E você, meu irmão consulente, você, meu irmão que é consulente, eu tenho a falar para você assim, meu irmão. Vá na gira com o coração aberto. Se prepare também para ir na gira. Faça também, pelo menos, o preceito moral, o preceito, vá com roupas adequadas. Tome primeiro o seu passo e se descarregue, para depois você se consultar. E vá consultar sempre objetivamente, com um objetivo forte, com um objetivo firme, firme, para que você possa ter uma boa consulta e acreditar em tudo que o guia fala.